Seguimos girando com os nossos repórteres aqui na abertura do nosso Balanço Geral e agora a informação é de que Criciúma iniciou o primeiro censo da cidade para identificar a população com deficiência. E é o repórter Vinícius Siglitz que tem essas informações. A pesquisa foi lançada neste domingo no Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. É um formulário virtual que pode ser acessado através do site da Prefeitura. O objetivo é diagnosticar a população de Criciúma com algum tipo de deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou com um transtorno do espectro autista. Com os dados em mãos, a Secretaria de Saúde vai planejar ações específicas e ofertar serviços especializados. E essas ações não serão somente para aqueles que têm algum tipo de deficiência. E também para os seus familiares. Por exemplo, se fecha um diagnóstico de autismo, nós temos que ter todo um amparo de muitos profissionais também para a família. E com esse diagnóstico nós vamos criar aí sim uma página para interagir. Interagir com os familiares, interagir com aquele que tem deficiência, para que ele se sinta mais protegido. A ideia surgiu em um grupo formado de diversas áreas que compõem o Fórum Permanente de Discussão e Proposição de Políticas Públicas para Autistas. Depois de encerrar a pesquisa, os dados serão analisados para obter um retrato mais fiel possível da realidade do município. Em caso de dúvidas para responder a pesquisa, a pessoa pode procurar a Unidade Básica de Saúde do bairro. Todas as informações fornecidas serão protegidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Voltamos ao estúdio.